Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, hoje nós vamos conversar com o Gabriel, eu vou dispensar aqui a apresentação inteira dele, porque ele vai falar um pouco do negócio dele para nós, e o que a gente vai ver? A gente vai ver que ele dependia de indicação, dependia do cliente entrar na loja dele, aí como assim, entra na loja, sim, ele é de Santos, isso acontece, as pessoas andam na rua, na calçada, e entram de tudo até o buraco para saber o que tem lá dentro, e aí encontram uma empresa de software e compram software, mais ou menos assim, né, Gabriel? E aí ele vai contar um pouco da história dele e como é que ele fez esse processo de implantar um processo de vendas na empresa dele para conseguir agora fazer venda ativa. Então esse processo é muito importante para a gente compartilhar, porque é uma história, pode ser que é uma história parecida com a de vocês, tá bom? Então vamos lá, o grupo também do Telegram está aberto, lembrando que o Telegram agora, o grupo aberto, é para tirar dúvidas sobre o tema atual, se tiver algum problema técnico, vocês podem comentar lá, meu pessoal da retaguarda também está olhando, tá bom? Para dar uma olhada lá, e não é hora de vender, não é hora de fazer promoção, não é hora de falar do seu negócio, é hora de a gente se concentrar aqui e focar no nosso conteúdo, beleza? Vocês estão assistindo, então, ao vivo lá no Instagram, corre no perfil lá do meu, aqui do Instagram, vai lá no grupo, entra no grupo para receber o link aqui da live onde a gente vai trabalhar o conteúdo, tá? E lembrando para vocês todos que chegaram agora, amanhã, depois eu vou fazer uma call especial com os meus clientes, que eu vou mostrar para eles, o que vai acontecer na quinta-feira. Então quem está começando agora, quem entrou agora no desafio, reserva a sua agenda na quinta-feira, porque eu vou mostrar o passo a passo de como, quais são os blocos, os 10 principais blocos que você precisa implantar na sua empresa para ter um processo de vidas mudando. e a gente vai falar um pouco disso aí com o Gabriel. Gabriel, então, pô, muito obrigado, deixa eu até compartilhar a tua tela lá com a galera do YouTube, muito obrigado, né, por você ter cedido especial aí do teu dia, eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, mas esse evento que a gente está fazendo aqui é um evento de compartilhamento, então, isso todos os meus clientes sabem, né, a gente acaba compartilhando muita coisa e a gente se ajuda. Então é um, é praticamente aí um ambiente de coopetição, né, a gente compete, vende às vezes até o mesmo tipo de software, mas está todo mundo se ajudando porque realmente tem mercado para todo mundo, então não vai ter problema aí com o que a gente vai falar, tá bom? Gabriel, está contigo a apresentação, mais uma vez, muito obrigado, cara. Oi, bom dia, pessoal. André, obrigado pela oportunidade aí, vou me esforçar ao máximo aqui para compartilhar com vocês o que a gente conseguiu fazer aqui, ainda está em fase de mudança, a gente sempre vai mudando, né, sempre tem coisa para melhorar, mas a gente já saiu de uma inércia que a gente tinha anteriormente. Vou ser rápido também, porque a gente não tem compromisso aí, né, a partir das 9h30, então vou ser o mais breve possível aqui passando as informações. A WBR é uma empresa que está há 30 anos no mercado, nós trabalhamos aqui em vários segmentos do varejo, então a gente trabalha com material de construção, loja de roupas, acessórios e o último segmento que a gente entrou aí há um ano foi o segmento de pet shop. E o que que sempre aconteceu? Nós somos uma empresa familiar, né, então somos em cinco sócios aqui e nenhum tinha perfil comercial, porque sempre a gente trabalhava com técnicos, temos três técnicos e duas pessoas de administrativo, então a parte comercial sempre foi a parte mais fraca da empresa, vamos dizer assim, a gente sempre esperava o cliente aparecer, fazia parcerias com contabilidade, a gente sempre participa de feiras e tudo mais, mas a gente pegava ali os contatos, caminhava para o comercial, a gente não tinha uma liderança no comercial, alguém que tocasse isso para frente, né. Então, o processo em si, eu passei para essa parte comercial, então aceitei esse desafio há dois anos atrás e comecei a fazer umas mudanças e a gente buscar soluções novas, estudar sobre o comercial, ver o que é que a gente ia conseguir fazer para melhorar essa situação que nós tínhamos. Então, vim aqui para Santos, numa das unidades que a gente tem aqui em Santos, e aqui em Santos, como o André disse aqui, é um pouco diferente, a gente tem uma loja, vira uma loja, uma loja de software que vende alguns equipamentos de automação, então o que a gente recebia aqui era indicações de clientes já de carteira, indicações de contabilidades, parcerias e alguns clientes que às vezes passavam aqui na rua, entravam e mencionavam que estava abrindo um comércio, uma loja aqui na região e vinha buscar um software, então é o que acontecia. E isso fazia com que a gente tinha, assim, um mês que a gente vendia muita coisa, começo, um pouquinho antes de temporada, por exemplo, aparecia muita coisa aqui para a gente, mas depois chegava numa temporada, um outro processo aí, que aqui na Baixada você acaba trabalhando mais em momentos de feriados prolongados e tudo mais, temporadas, dava uma baixa e a gente ficava sem vender, às vezes uma venda de software no mês, às vezes clientes fechavam porque passou a temporada, ele abriu para a temporada, você perdia cliente e aí você só empunha com um, então era um negócio bem complicado. E aí foi onde eu cheguei no curso do André, e aí aonde nós também cometemos um erro, que eu estava até comentando com ele mais cedo, eu peguei o curso em vez de ir lá do comecinho do curso, ir andando os processos, entendendo o fit de clientes, a gente já foi lá para o final, a gente já foi para a CRM, já foi no final lá porque achou que o que tinha de problema era a desorganização e no fim nós fizemos o caminho contrário, então nós chegamos no cold calling, né, começamos a fazer ligações para clientes, mas não sabia que perfil de cliente que a gente ia ligar, então também já não estava dando muito certo. Pegava uma lista fria, um monte de cliente, tentava ligar e não conseguia chegar a lugar nenhum, a taxa era muito baixa, a gente não tinha retorno de cliente, a gente não estava conseguindo fechar nada. Contratamos uma empresa para fazer esse processo, injetamos dinheiro aí no processo, mesma coisa, continuou do mesmo jeito. E aí foi onde nós começamos a, não, vamos ter que definir qual segmento nós vamos querer trabalhar. Como o segmento de pet shop é um segmento que está em crescimento e um segmento que nós entramos recente, foi o segmento que nós escolhemos para atuar nessa parte de ligações, né, cold calling. Então começamos a ligar para esses clientes, pegamos uma lista, ligamos, taxa muito baixa, vai lá, melhora o processo, estuda o processo, entende o que é que a gente tem que fazer, começa a definir um pouco mais de fit daquele cliente, já não era mais só o segmento. Qual é o perfil? Então passou a ter uma pessoa que começa a buscar contatos na internet, então a gente define, por exemplo, uma região que nós vamos trabalhar. Então nós vamos trabalhar em São Paulo, região norte. Então nós vamos lá, vamos procurar no Google ou pegar em alguma lista pet shops que tem ali da região norte de São Paulo. A partir disso tem uma pessoa que faz um pré-filtro, ela entende nesse segmento. Põe ali nos pet shops, busca no Google Street View, vê o tamanho, busca por CNPJ, se a gente consegue ver o tamanho da empresa, vê se ela se encaixa para aquilo que a gente precisa, para aquilo que a gente quer oferecer. Se ela se encaixa, aí sim ela entra numa ferramenta para que a gente faça uma pré-venda, então essa ferramenta é uma ferramenta de pré-venda hoje. A gente usa aí SAC Sales para fazer isso. Vai lá, faz todo esse processo, começa a ligar para esses clientes. Começamos a fazer essa ligação, tivemos uma taxa de retorno aí em torno de 5%, 6%, mais ou menos. A pessoa que liga está fazendo em média de 300, 400 ligações por semana. Ela está fazendo em média de 300 a 400 ligações por semana. Então, a partir disso, a gente começou a ter um pouquinho de retorno. Foi onde começou a aparecer algumas agendas. Então, o trabalho dela, como pré-venda hoje, é, ela pega, tem uma menina que faz a seleção, ela só faz seleção, tem uma outra pessoa que só faz a ligação, ela faz a ligação e o objetivo dela é conseguir agendar. Ela consegue uma agenda de demonstração ou um bate-papo, pelo menos, com alguém do comercial. Ela conseguiu isso, a pessoa do comercial entra no meio do ciclo e começa a fazer a demonstração, entender um pouco mais sobre o problema do cliente e tudo mais. Então, isso começou a dar um resultado para a gente. Daí, nós começamos a estudar novamente. Vamos lá. E partimos para o cold calling 2.0, que é uma coisa que o André fala aí também no curso. Então, o 2.0, ele tem uma mudança por que a gente fazia. Antes, a gente estava pegando o contato, fazendo a ligação e tentando esquentar esse contato. Agora, ele tem um processo a mais aí no meio. Então, a pessoa que faz esse pré-filtro, ela continua procurando os contatos na internet ou através de listas, ela coloca na ferramenta e, a partir da ferramenta, a gente começa a mandar um e-mail para esquentar. Então, manda um e-mail com conteúdo, manda dois, manda três, quatro e-mails. A partir do quarto, cinco e-mails, que a gente começa a ver que a pessoa está abrindo o e-mail, aí sim, a menina vai lá e começa a fazer a ligação. Então, ela vai ligar para aquele que já abriu mais ou menos aí uns quatro e-mails que nós enviamos. A partir desse processo, aí sim, a nossa taxa de agendamentos começou a aumentar. Então, hoje a gente está com uma taxa aí de agendamentos semanais em torno de uns seis ou sete agendamentos de demonstração, todos vindo por essas ligações, seis ou sete. E do fim do ano para cá, a gente chegou a fechar de oito a dez clientes. Na verdade, do fim do ano passado, de outubro até dezembro, em três meses, nós fechamos oito clientes. E esse ano, nós chegamos a fechar clientes só com o e-mail. Então, assim, mandamos o e-mail antes da menina ligar para a gente conversar, a pessoa entrou em contato conosco e nós acabamos fechando o contrato, entendeu? Assim já. Então, agora, nesse processo, cada dia a gente busca melhorar ele um pouquinho mais, né? Então, cada dia a gente entende, começa a perceber, aqueles que nós ligamos e não tivemos um retorno ou tivemos um agendamento e a pessoa não apareceu, a gente foi lá, começou a olhar se esse cara tinha realmente fit com o negócio. E aí nós começamos a perceber que aqueles que não estavam aparecendo em agendamentos eram os que estavam fora do fit que a gente tinha definido. Então, nós erramos aí na hora de fazer a pré-qualificação. Volta, começa a fazer a pré-qualificação de novo. Então, assim, o que eu posso dizer, em cima do que a gente já percebeu, do que nós estamos sentindo, é, se você tem o fit definido, legal. Se você consegue os contatos, contato pode vir de Instagram, pode vir de Facebook, de loja, pode vir realmente pelo Google. Se você conseguiu o contato, conseguiu o fit, começou a mandar o e-mail e tem alguém que realmente está focado em fazer ligação, outra pessoa focada em fechar o negócio, o processo começa a andar. E aí, para você aumentar esses números, vai partir aí da sua taxa, né? Do quanto você vai conseguir ligar, do quanto você vai pegar de contatos que tem dentro do mesmo fit que você está buscando aí para oferecer a sua ferramenta, do que você vai conseguir apresentar, né? Também o poder do vendedor também vai ter aí um caminho legal em cima disso, porque se a pessoa abrir o contato e o vendedor não conseguir encaixar a ideia, não conseguir falar de tudo que nós falamos aqui na semana, né? Do que você pode utilizar de hack mental, o que você pode mostrar da ferramenta, quais benefícios tem e não as features, né? Então, isso aí também vai, entra tudo dentro desse processo. Tudo isso aí é um conjunto. É um conjunto no final, depois que a gente vai colher o resultado. Mas essa é a forma que nós fizemos hoje, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Só para o pessoal que chegou agora também, hoje você está em Santos, né? Tem quantos funcionários da empresa? Aqui em Santos nós estamos com 15 pessoas. Aqui em Santos nós atuamos com uma assistência técnica, que também tem uma parte de assistência técnica para equipamentos de automação. Certo. E daí vocês atendem mais nesse processo. antes de ter esse processo, vocês faziam venda só por indicação local. Isso. E hoje, com esse processo, vocês atendem qual região do Brasil? Quando a gente busca no processo, a gente vai definindo regiões, né? Para trabalhar. Hoje a gente começou com regiões aqui mais próximas. Então, nós começamos... A gente tem uma unidade em São Paulo também, que é a Matriz, ali em Santana. Então, nós começamos fazendo o caracol, como se fosse um caracol, mas na região onde nós estamos hoje. Em alguns casos, às vezes a gente busca, por exemplo, alguns pet shops e acaba achando pet shop de outro estado, de outra região, que tem o mesmo nome. E acaba entrando ali no fluxo sem a gente perceber e a gente já chegou a vender até. A gente vendeu dois pet shops, um lá na Bahia e um, acho que, no Piauí. Mas foi assim, nós não buscamos eles e acabou entrando no meio do fluxo, se eu não for engano, né? Uma venda reativa, né? Foi, mas a gente já percebeu que é um caminho que dá para expandir, né? A gente consegue sair só da região onde nós estamos e expandir para outras regiões para a venda. Legal. E quando começou a estruturar o processo de vendas, eu queria até retomar aqui, porque eu vejo muita gente pecando, errando nesse momento, que é você querer dar um passo além do que realmente é o passo adequado, né? E se for fazer a analogia aí da nossa montanha, a gente já quer começar pela metade, né? Então, como é que vai chegar lá na metade? E aí você cometeu aí, você já reconheceu, né? Que cometeu um erro, eu queria só que tu reforçasse aí o que tu tentou fazer primeiro. Por exemplo, tu entrou no Na Prática, lá é um programa, né? Para quem não conhece, o Na Prática, eu estou aqui, quem está entrando no desafio agora, vocês estão vendo a tela, né? Que eu estou compartilhando com os meus clientes, do programa de aceleração comercial, que eu chamo Venda do Solta na Prática. E esse é um programa de crescimento, é um programa que você vai seguindo a etapa por etapa, semana a semana. E daí, o que você fez, Rafael? Foi lá, né? Semana 7 já, né? No CRM. Eu já fui no CRM porque nós não tínhamos um CRM aqui, eu estava começando a implantar um e eu... Quando eu entrei no curso, eu já vi lá a CRM, eu falei, bom, é isso que eu preciso, porque o nosso programa é de organização. A gente não vende porque está tudo desorganizado, informação espalhada, cada um tem seu notebook. Com uma preocupação, nós não sabemos o que é. E foi daí que a gente começou a perceber que não era só o CRM. O CRM era uma forma de organizar, mas não era ele que ia gerar o resultado para a gente. A gente não sabia nem para quem a gente ia vender, então como que a gente ia vender alguma coisa? É que, nossa, o que acontece, Gabriel? Nós, por sermos mais técnicos, né? Focados no software e tal, e a gente, pô, pera aí, deixa eu primeiro implantar um software aqui para me organizar e aí eu vou focar. Mas me fala um pouquinho assim, como é que foi o ponto em que você descobriu que cometeu esse erro? Você lembra, assim, tipo, cara, pô, tá, beleza, já tem o CRM, mas não é por aí, eu tenho que voltar. Como é que foi esse momento, assim, de perceber que cometeu um erro no teu processo? Então, nós colocamos o CRM, começamos a medir o que vinha no CRM, nós começamos a perceber que, coloquei lá no CRM, né, fonte de indicação. E aí, tudo que vinha no CRM, a fonte de indicação ou era um cliente, ou era uma pessoa de contador, por exemplo, ou era alguém que bateu aqui na porta. Eu falava, caramba, a gente coloquei um monte de coisa aqui, Facebook, Instagram, pé a pé, que a gente chegou a fazer também numa época, ligações, porque a gente colocava assim, vamos fazer ligação, gente. Então, colocava, ó, vamos começar a ligar para a Pet Shop aqui da região. O pessoal começava a pegar o telefone e ligar e não saía nada, né? Foi aí que começamos a perceber, comecei a sentar com o pessoal de comercial, o pessoal que fazia, todo mundo fazia tudo, né? Então, a pessoa do comercial, ela fazia o pós-venda, ela fazia a venda, ela fazia a ligação na hora que ela não tinha proposta para fazer e aí ficava esse rolo todo, eu comecei a sentar com eles e perguntar quais que eram as dificuldades que eles tinham. E aí foi onde o pessoal começou a me falar que, ó, não tenho tempo, a gente liga, a pessoa bate o telefone na cara, então, eu não quero mais ligar, eu não quero mais fazer isso. E aí, a gente começou a ver que tinha que achar um jeito de atrair um cliente para cá, né? Tentamos, melhoramos um pouco o site, o site ainda precisa de uma mudança, melhoramos, a gente nunca tinha para onde correr, a gente não sabia o que fazer. E aí, eu já nem estava mais olhando na prática, eu já tinha até me perdido já, a gente já estava completamente perdido, já não sabia mais para onde correr, já começava a colher feedback do pessoal aqui, já começava a procurar informação na internet e tal. E foi onde nós identificamos que a gente tentava sempre fazer prospecção, fechava, por exemplo, fechava um contrato de açougue, fez uma implantação, o cliente do açougue gostou do software, a partir de agora, vamos começar a falar com gente de açougue. Conseguimos atender alguém de açougue, o cara gostou, deu um feedback, aí começava todo mundo a procurar açougue, só que aí aquela proposta que já estava do lado, ou um negócio que talvez pudesse surgir em outro segmento, ficava de lado. Ah, não fechou o açougue, o pessoal desanimou, aí fechou uma loja de acessórios, sapatos e acessórios. Agora nós vamos vender só para sapatos e acessórios, vamos procurar sapatos e acessórios. Então, era muito perdido, a gente não identificava o que estava acontecendo, então, saí ele, ele serviu para a gente perceber que o cliente só vinha de indicação, e que serviu para a gente perceber também que ele servia como uma organização, para a gente conseguir fazer follow-up e essas coisas, mas ele não atraía o cliente para dentro, ele era a ferramenta interna, que produzia o cliente, então a gente não atraía o cliente. Foi aí que nós voltamos para trás, voltamos os passos, agora nós temos que achar um jeito de atrair o cliente, e aí voltou no começo, quem é o cliente? Quais são os segmentos que nós vamos trabalhar? Porque não adianta a gente falar que vai trabalhar em 50 segmentos aqui, vamos escolher uns 3, 4 segmentos para a gente começar a trabalhar em cima desses caras. Voltamos atrás e começamos a identificar essa parte de, pô, como que nós vamos definir 4 segmentos agora? Nós ainda não definimos os 4, tá? A gente tem uma briga interna aqui, um conflito interno de saber quais são os 4, mas, por exemplo, a gente definiu que Pet Shopping é um deles. Então, beleza, o Pet Shopping é o que está sendo atuado mais forte aí nessa parte de ligações, são os Pet Shops. Os outros a gente está medindo para ver o que é que nós vamos trabalhar, baseado em quantidade que a gente tem de carteira, o que o sistema atende. Opa, só um pouquinho aí, quem está entrando no desafio agora, o desafio principal é você fazer a anotação de todas as dicas que você está fazendo, que você está pegando aqui, e anotar num papel, depois tirar uma foto e mandar para mim, mandar lá no Instagram ou no Facebook, marcando o andreluiz.vsw, porque daí você vai ganhar outras ações para receber os prêmios do desafio. Lá dentro do grupo do Telegram tem que explicar tudo bem certinho como é que funciona isso. E aí o Rafael agora está dando uma dica quase que um passo a passo. Desculpa te atrapalhar, Rafael, mas só... Gabriel. Ah, meu Deus, eu estou te chamando... Gabriel. Então, o Gabriel está dando uma dica importante aí para você anotar o passo a passo de como é que ele está fazendo para definir nicho, definir mercado de atuação ativa com equipe de prospecção. Vai lá, Rafael. Ah! E isso daí, como a gente já conversou essa semana aqui, que a maioria vem de parte técnica, o que a gente busca normalmente quando a gente está conversando com o cliente é... Ele traz uma dor e às vezes não é um segmento que você está querendo trabalhar, mas você fala, caramba, eu consigo fazer isso. Ninguém faz isso por ele, eu consigo fazer. E aí você vai lá e começa a sair um pouco da rotina ou daquilo que você programou, daqueles segmentos que você quer trabalhar e você começa a... Não, vou pegar esse cara e vou fazer um trabalho show lá, vou fazer um negócio bem legal. Você vai lá, faz, você vai conseguir entregar isso, às vezes vai te custar mais do que você cobrou, você não vai calcular e embora aquele desenvolvimento às vezes. Vai colocar, vai colocar para rodar e vai ver que aquele segmento não é um segmento profundo que você vai conseguir girar o seu negócio. Você fez um negócio ali, fez um diferencial para aquele segmento, mas você vai conseguir atingir quantos clientes ali, 100 clientes, você não vai ter rentabilidade para segurar a estrutura com aquilo ali. Isso se a gente falar de 100 clientes, você vai vender para todos eles, você não vai conseguir vender para todos eles devido à concorrência de mercado também. Isso a gente já está se perdendo. Então, essa definição de quais são os segmentos que a gente queria atuar, acho que é muito importante. É um passo que nós estamos fazendo agora de novo. Então, a gente está fazendo, a gente fez isso para a Pet Shop, para a Pet Shop já está um pouco mais estruturada, a gente já definiu qual que é o caminho que a gente quer, qual é o tamanho do Pet Shop, o que a gente tem de diferencial, o que a gente consegue entregar de valor para eles. E agora, esses outros segmentos é o que nós estamos buscando. E essa semana me voltou à memória do curso, tinha coisas que eu já tinha feito e a gente até esquecido, a matriz, para a gente identificar o que a gente vai entregar também para o cliente, o que a gente pode ter de diferencial para ele. E agora, o trabalho que nós começamos a fazer essa semana, nessas semanas aí que a gente começou a voltar é o site, o que eu vou identificar no site, porque o meu site hoje, ele acabou virando o site para a Pet Shop, então a gente está lá no site, a gente tem basicamente informação de Pet Shop hoje. A gente não tem, tem um pouquinho lá de outros segmentos, mas até no inicial já é Pet Shop, então acaba espantando qualquer outro segmento. Ele não está estruturado como nós conversamos na semana, então é uma coisa que nós já começamos a planejar para estruturar. e tudo isso é o conjunto de informação que vai trazer para esse cold calling. Então, não adianta hoje eu só falar que eu vou pegar contato na internet também. Tem que ter uma outra fonte que venha esse contato. Com certeza, esse contato que vier pelo site, que vier por rede social, ele já vem mais quente. A pessoa vai fazer uma ligação ali e já vem um contato mais quente para a gente conseguir trabalhar. Então, o objetivo agora é melhorar esse processo e segmentar ele para mais uns três segmentos de atuação para que a gente possa ligar também porque Pet Shop tem muito, mas não são todos não é o grande número de Pet Shop que encaixa com o que a nossa ferramenta consegue entregar. Então, a gente reduz um número bem menor e esse número que a gente tem hoje baseado em quanto a gente consegue a gente de mercado não é um número que vai conseguir conduzir a empresa sozinho. Então, precisa de outros segmentos também para a gente compor a carteira. Gabriel, eu não vi aqui, confesso para ti que eu não vi mas tu tinha falado para mim que tu nem tinha feito tudo ainda na prática. Mas como é que está o teu resultado hoje depois de implantar esse processo na tua empresa? Olha, se puder abrir. Esse ano a gente vendeu alguns aí já partindo desse processo. Em janeiro e fevereiro nós batemos meta então a gente nunca tinha batido meta dois meses consecutivos assim. Nós batemos meta aqui em Santos. Em outras regiões, em São Paulo, por exemplo, o nosso comercial em São Paulo sempre atuou como um pós-venda. Então a gente sempre vendia para a carteira. Dificilmente abria novos contatos. Esse ano a gente já chegou a vender alguns contratos lá. Como eu falei, não está exatamente como a gente espera que esteja o nosso objetivo final, mas a gente já está muito à frente do que a gente estava quando nós começamos. Então a gente já conseguiu avançar bastante. Com relação a números, eu falei, no ano passado nós fechamos de outubro para dezembro nós fechamos nove contatos de oito para nove. Teve um que fechou mas ainda não implantou. Ainda está em avaliação o que a gente ainda está fazendo reformas e tal, o que eu ainda não quis a implantação. Está fechado, praticamente. Então são nove contatos então a gente não tinha nada vindo disso e nós tivemos três por mês no ano passado. Esse ano a gente já fechou o contrato antes de fazer a alicação então só com um e-mail a gente já fechou o contrato e nós estamos aí com acho que uns dez dez clientes aí para sair, né? Aqueles que a gente já avançou, já está com propósito. Está naquela fase de fechamento mesmo a gente está com uma chance muito alta de fechar aí então fase de fechamento isso aqui em Santos, aqui da região mesmo e São Paulo também tem alguns aí que está nessa fase de análise. Esse ano aqui o que a gente fechou mesmo acho que chega em torno de uns cinco clientes até agora, né? Cinco clientes até agora. Mesmo com o carnaval o começo de ano ficou tudo parado e a gente conseguiu fechar clientes partindo desse processo, né? Partindo desse processo de cold call. Algum cliente ali fez uma pergunta no chat ali no bate-papo? Aí depois você responde lá para ele, tá? Se quiser. Porque é um número que talvez a gente não abre, tá? Então assim, ó. Gabriel, de novo, né? Mais uma vez obrigado por você disponibilizar quem está ao vivo aqui comigo fica agora porque eu vou botar vou dar uma sacada para vocês inclusive para quem está lá no Instagram acompanhando eu vou mostrar exatamente como é que tem dinheiro em cima da mesa de vocês e vocês não sabem que ele está ali é só pegar sabe aquele dinheirinho que está no bolso da calça jeans? então, eu vou mostrar eu vou mostrar agora para vocês como fazer fazendo uma matriz de oportunidade na base mas de novo Gabriel, parabéns por essa decisão essas decisões porque não é uma decisão só são várias decisões agrupadas que você deu aí no seu negócio você e os seus sócios são em quantos hoje na empresa? Somos em cinco é uma empresa familiar somos em cinco pessoas então, pô parabéns, cara parabéns e obrigado de novo por você compartilhar essa tua história aí com a gente eu estou meio torto aqui porque eu estou compartilhando aqui no Instagram e só uma coisa para finalizar aqui André, eu gostaria de agradecer isso e isso aí só aconteceu por conta da Bruna também, que é a nossa equipe comercial lá que foi ela que acreditou a gente já não está muito acreditando nisso ela falou daqui que eu vou correr atrás disso e é ela que é o nosso braço direito em cima disso hoje é ela que faz esse acompanhamento tanto com a pessoa que faz a pré-venda quanto com a pessoa que faz as ligações então é ela que gerencia esse meio campo aí para a gente que legal, cara que exemplo que tu deu agora reconhecer a equipe reconhecer o time é isso aí é isso aí parabéns parabéns mesmo e de novo, né essa experiência eu tenho certeza que você está assistindo aqui esse vídeo conosco participando do desafio eu tenho certeza que você de certa forma se identificou com essa história do Gabriel e esse processo que ele implementou na empresa dele eu sei que é uma decisão difícil porque pode ser que você esteja num momento da sua empresa que você acha que precisa fazer um grande investimento para parar de deixar de ser uma empresa de software que é comprada ou seja só vende através de indicação e não acredita que é possível vender assim como foi a história do Léo que contou aqui também no desafio tem um vídeo gravado dele aqui também se você quiser assistir mas poxa é isso que a gente está fazendo dentro do Fenda de Software na prática compartilhando essas histórias compartilhando essas ideias porque todo mundo está num momento da escalada a minha pergunta para você é qual que é o seu momento então vem junto porque eu vou mostrar para você agora como é que você pode criar uma oportunidade várias oportunidades de negócio olhando para a sua base é uma dica rápida mas antes de eu falar dessa dica deixa eu comentar com você que se você entrou agora principalmente no desafio reserva sua agenda na quinta-feira às oito e meia da manhã nós vamos abrir essa call aqui dentro de uma área de um ambiente de webinar onde tem um bate-papo levantada de mão para tirar dúvidas e tal eu e a equipe vamos mostrar para vocês como é que vocês podem implementar um processo estruturar o processo de vendas e de marketing digital também na empresa de vocês ou seja tudo que nós estamos vendo aqui dentro do desafio vai se encaixar na quinta-feira só que é o seguinte é muita coisa certo? então reserva na sua agenda pelo menos a manhã inteira para ficar conosco aqui tá bom? e eu vou mostrar de certa forma como é que os meus clientes estão fazendo o que eles estão o cliente do Venda de Software na Prática que é um programa de aceleração comercial então alguns já estão fazendo agora ou já fizeram ou estão começando agora eu vou dar uma chance aí agora de graça nós vamos ficar a manhã inteira é gratuito para você então aproveita todo esse material porque ele vai acabar ele vai fechar vai sair do ar a partir de quinta-feira tá bom? mas você vai ter uma oportunidade inclusive ficar junto conosco se você decidir realmente dar o passo para chegar no pico para chegar no topo no seu objetivo tá? então vamos lá reserva a sua agenda na quinta-feira e o desafio de hoje qual que é? anota pega o seu papel já estou fazendo aqui já fiz algumas observações e aí pega o seu papel faz um resumo tira uma foto fala no Instagram no Facebook no LinkedIn posta e fala que está participando do desafio me marca arroba mais uma eu vou passar um link para vocês dentro do grupo de uma aula do conteúdo que eu vou passar agora tá bom? eu vou pegar essa parte do que eu vou passar agora eu vou cortar o início e vou pegar essa partezinha do que eu vou mostrar agora de como fazer uma matriz de oportunidades na sua base beleza? então é o seguinte pessoal todos vocês os clientes que já são do Na Prática já tiveram acesso a essa tática que agora a gente está falando de tática os cinco primeiros dias nós ficamos falando os seis primeiros dias nós estamos falando de estratégias agora nós estamos falando de táticas então hoje é o último dia de tática e amanhã nós vamos falar de time e também na quinta-feira nós vamos ficar amanhã inteira praticamente é uma reunião que começa e não tem hora para terminar mas a gente vai mostrar exatamente isso que eu estou mostrando passando aqui para vocês cara, é um conteúdo super rápido tá? vocês estão assistindo a gravação dessa parte aqui o que que acontece? por exemplo Gabriel 400 e poucos clientes o Léo 600 e poucos o André todo mundo tem uma carteira de clientes, certo? o que que nós temos que olhar fazer em cima dessa base? a gente não pode deixar o cliente só porque ele passou pelo processo de vendas veio pelo marketing e tal a gente não pode deixar esse cliente desestruturado eu queria que vocês então agora anotassem monta aí quem não tem Excel quem está só com papel e caneta na mão quem está lá no Instagram comigo faz o seguinte faz uma matriz exatamente como essa aqui faz uma primeira coluna bota a coluna de clientes estou fazendo aqui também bota a coluna de clientes tá? bota a segunda coluna o software que você vende aí você pode considerar o software 1 o software 2 o software 3 que eu estou colocando aqui é a solução é onde gera a receita para você no caso o Gabriel ele tem um software que faz aí o é para pet shop mas ele está ele está objetivando aí talvez trazer para outro mercado então ele vai pegar o mesmo software que eles têm que ele tem e empacotar para um outro software ou pode ser que você já tenha um outro software então software 1 vou supor ERP aqui o software 2 serviço vamos supor que você vende serviço na sua base ou junto com o seu software aí você pode aqui botar uma solução de parceiro pode ser um parceiro pode ser um hardware pode ser alguma coisa nesse sentido ou e aí sei lá você pode fazer quantas colunas você quiser aqui no caso são as colunas onde você sabe que você pode gerar receita na sua base entendeu? daí o que você vai sei lá pode botar parceiro 2 aqui parceiro 2 tá? daí o que você vai fazer? você vai listar aqui cliente 1 cliente 2 cliente 3 cliente 4 cliente 5 e assim por diante ah mas André eu tenho 600 e poucos clientes eu vou botar tudo aqui? não então a primeira coisa que você precisa fazer primeira tarefa aqui é o que? olhar para a sua base de clientes e dividir esses clientes você pode dividir em clientes relacionais aquele que você tem melhor relacionamento aqueles que dão inclusive mais ênfase no relacionamento que ele tem com você é um cliente que abre bastante chamado é um cliente que ajuda é um cliente que talvez você quer manter um relacionamento com ele porque ele tem uma marca grande entendeu? e aí não vai não vai no paredo paredo é legal também pode usar aqui se você quiser mas você pode usar os clientes relacionais aqueles que você bate o olho cara isso aqui eu quero manter na minha base e vai ser mais fácil eu vender por ele porque eu tenho um bom relacionamento com ele beleza? então você vai dividir aqui a primeira etapa clientes relacionais que você tem um bom relacionamento na segunda na segunda fileira você vai fazer o que? na segunda lista você vai pegar os clientes transacionais o que é o cliente transacional? é aquele cliente que cara tanto faz se você liga para ele ou não se ele está usando o software ou não é um cara que beleza está lá do vez que eu andava o chamado nunca reclamou você liga para ele inclusive pergunta se está tudo bem ele diz que está tudo bem se você está em contato é um cara de transação é um cara de que não dá tanta atenção para o relacionamento agora você tem aqui um outro tipo de cliente que é o 9 e o 10 eu vou colocar aqui que é um cara mais problemático é um cara que te traz muito custo te traz uma despesa ele abre muito chamado o usuário dele tem muitas dúvidas de software ele troca constantemente de funcionário e por conta disso o teu suporte é muito grande ou seja é um cliente que te custa muito entendeu? por que isso? o que você vai fazer agora? você vai dizer o seguinte esse cliente número 1 aqui ele tem o editor só uma pergunta qual que é o nome ali do 9 e do 10 que eu não anotei? é um cliente que custa mais é um cliente que te dá mais trabalho é um cliente que tu olha para ele e pensa assim cara ele não deveria ter esse cara com o que? entendi tá? eu já vou falar no final eu já vou falar por que isso é importante tá? aí transacional Roberto cliente transacional esse é o de cima é transacional é o problemático isso vamos lá o verde é o transacional o amarelo é o relacional e o o vermelho aqui alguém já deu um nome aí eu gostei dessa ideia é o problemático é o custoso entendeu? tá? então o que você vai fazer agora? você vai pegar o seguinte ó bom peraí o cliente número 1 ele tem um RP então eu tenho com RP ou com desenvolvimento de software tá? você pode botar aqui ó dev desenvolvimento mas esse cara aqui tem um RP esse cara aqui tem um RP esse cara aqui vamos dizer zero e aí ele tem um RP ele tem ele já contratou serviço? não ele não contratou eu conheço o negócio dele eu presto serviço de consultoria mentoria sei lá estruturação de processo e eu tenho isso na minha carteira e eu não confereci pro cara então se eu conheço ele e eu sei mais ou menos quanto que eu posso vender de consultoria eu sei que conheço o problema dele lá eu posso faturar com esse cara aqui 8 mil reais desenvolvimento ele tem um software legado ele tem um e-commerce e que não tá integrado com o meu software o e-commerce dele não faz pedido e eu posso desenvolver uma API de integração pra fazer com que ele não precisa fazer não tenha retrabalho e se eu desenvolver uma API com ele eu posso gerar com ele sei lá 3.500 reais de receita e agora o seguinte é uma loja e ele tem hardware tem sei lá computador, servidor maquininha de cartão e pô por que que eu não tenho um parceiro pra oferecer isso? se eu fizer uma parceria quanto que eu ganho de comissão? se eu vender um equipamento a 300 reais eu ganho 10% então vou botar 30 pila aqui beleza só com o seu primeiro cliente você já tem 11.500 reais na primeira leva e você vai agora fazer isso aqui com todos os seus clientes bom aqui eu vendi serviço pro cara eu vendi um desenvolvimento lá de um aplicativo alguma coisa desse sentido e eu não dou suporte eu não dou suporte pro aplicativo mas eu poderia vender isso pra ele porque geralmente ele me liga pede uma alteração pede uma mudança ao invés de eu ter que ficar fazendo proposta toda hora eu falo o seguinte eu quero te vender aqui eu não vou te vender horas eu vou te vender uma manutenção mensal então pra eu manter o teu software rodando pra eu consertar bug pra eu implementar pequenas coisas eu vou fazer o seguinte eu vou te cobrar sei lá 200 reais por mês o que você acha só que olha só essa manutenção mensal ela é mensal então você pode botar aqui o quanto que esse cliente você pode gerar 12 vezes 200 então eu vou 2.400 e esse cara sei lá ele não tem o meu ERP então eu posso botar aqui 8.000 reais de ERP no segundo cliente eu já botei 10.500 tá? beleza? e aí você vai fazer isso nos relacionais por que primeiro separar a base relacional, transacional e problemática? porque você vai focar obviamente no relacional pega essa base essas possibilidades cria uma estratégia de abordagem na sua base aí eu vou ligar lá pro cliente 1 aí eu falo cliente 1 tudo bem? legal, bacana a gente tá aí desde não sei quanto trabalhando você sabia que eu tenho aqui um processo uma metodologia de melhorar a eficiência da produção melhorar a eficiência do financeiro é um treinamento que eu posso vender pra você ó, pode ser um serviço pode ser um treinamento e se você quiser eu tenho esse treinamento empacotado num EAD tem um custo X e a gente pode treinar o teu funcionário o que você acha? entendeu? eu tô implementando aqui uma abordagem em cima da base pra vender porque eu não vendi pra esses caras ainda a mesma coisa você vai fazer aqui vou dar um CTRL C CTRL V né? você pode fazer no transacional só que o transacional se você fizer uma abordagem nele fria vai ficar um negócio meio estranho o cara ih rapaz que isso o cara quer me vender então eu tenho isso na minha base às vezes eu faço uma abordagem num cliente meu aqui do Na Prática ou do Mais Essencial e o cara já fala pra mim ih lá vem um cara quer vender alguma coisa fala André o que tu quer vender? entendeu? e eu não faço isso o que que eu faço? eu faço um evento como eu tô fazendo agora eu trouxe todos os meus clientes né? ativos que já passaram pelo programa do Mais Essencial e tal pra semana de desafio então eu tô trazendo todo mundo pra cá pra fazer o seguinte cara tá vendo aquele programa que você entrou? então ele mudou ele não é mais um programa de aula gravada ele nem é mais curso ele é um programa de aceleração comercial onde eu acompanho você a implementar o que você quer é isso que eu quero passar pros meus clientes então vocês vão ter agora uma oportunidade de continuar comigo o que que você acha? então eu tô fazendo essa abordagem com os meus clientes e o problemático aí cada um cada um decide o que fazer entendeu? mas o problemático eu vou fazer um comparativo com a montanha o cara não quer vir junto o cara não tá junto com o meu negócio não dá valor bicho eu vou soltar a mão é igual a subida de montanha não sei se vocês já sabem já fizeram aí leram algum livro eu li um livro que a mulher fala o seguinte a primeira mulher que subiu o Everest mentira não foi no livro foi uma palestra que eu fui dela lá nos Estados Unidos a primeira mulher norte-americana subiu a chegar no topo do Everest ela disse o seguinte que durante a caminhada algumas pessoas desistiram e elas ficaram sozinhas as pessoas continuaram subindo e quem desistiu ficou e na volta só depois que eles voltaram o terceiro pico a pessoa que voltou desapareceu por que desapareceu? morreu certo? ela caiu escorregou e fica lá inclusive durante a subida do Everest quando chega cada vez mais perto do pico você passa por por cadáveres inclusive intactos o cara tá congelado lá o cara morreu por quê? porque ficou sozinho porque deu cometeu um erro então esses caras eu não consigo levar junto eu não posso parar eu vou eu ando com quem quer andar caminho com quem quer caminhar corro com quem quer correr e decolo e vou com quem quer voar então esse é o meu processo e é isso que vocês tem que fazer com o cliente de vocês também beleza? fechou? então ó essa partezinha tá gravada aqui no EAD dentro do Na Prática inclusive aqui dentro no lado aqui do menu vocês podem ver a quantidade de informação a quantidade de conteúdo que tem dentro desse programa tá liberado inclusive pra quem é cliente botar tudo em dia mas você tá vendo esse vídeo aqui agora porque eu liberei até esse processo aqui pros clientes implementarem nas empresas dele até uma atualização da própria planilha dessa tática aí tá? então agora o que você vai fazer aqui embaixo na descrição desse vídeo quem tá no grupo inclusive vai receber o desafio o que você vai fazer tira uma foto do resumo que você fez e como é que você vai o seu plano de ação pra implantar o que a gente tá vendo aqui hoje posta lá na sua rede social no Facebook, Instagram ou no LinkedIn me marca andrealiz.vsw e bota a hashtag desafio vsw desafio venda de software e aí você vai ganhar um ponto os pontos aqui desse desafio de hoje e esse desafio é válido para clientes e válido pra quem é convidado a participar do desafio tá? nós chegamos na metade da nossa escalada um pouco mais da metade e quem ganhar quem tiver aí interesse em cumprir todos os desafios lá dentro do grupo do Telegram tem a pontuação beleza? tem a pontuação do que vocês vão ganhar se vocês cumprirem todos os desafios aí do na prática do desafio venda de software tá? e daí amanhã eu vou mostrar pra vocês exatamente como é que vai acontecer a quinta-feira amanhã eu vou pegar um espaço do tempo aqui pra gente eu mostrar pra vocês o que vocês vão precisar ter na mão pra poder botar o processo de vendas de vocês pra rodar tá bom? beleza? então agora tá aberto aí pra perguntas caso vocês queiram fazer inclusive o pessoal lá do YouTube quem quiser fazer pergunta tá liberado aí e o grupo também vai ficar liberado pra gente conversar até as dez e meia então se você tiver alguma dúvida tiver que sair agora não tem problema até as dez e meia a gente tá lá dentro do grupo respondendo aí as perguntas de todo mundo tá? show, show de bola Gabriel qual que é o PBX Live que você utiliza? eu tô usando aquele 5,5 PBX vou colocar aqui no chat a sacada de hoje eu mudei a programação não ia falar disso hoje tá? eu mudei a programação da sacada de hoje porque eu acho que nós temos que nos prevenir o impacto econômico vai ser enfim eu não sou o Ricardo Amorim aqui pra ficar dizendo coisa mas eu justamente acho que se nós nos prepararmos olhando pra base estruturando bem montando aí um canal de relacionamento legal com a base vocês não vão perder clientes porque os clientes vão reduzir custo cancelando o software vocês vão recuperar talvez até o relacionamento com clientes que estão na eminência de decidir trocar o software de vocês o fato de vocês entrarem em contato perguntar como é que tá fazer uma abordagenzinha todo mundo que é meu cliente sabe como fazer essa abordagem inicial e não é só sair vendendo querendo empacotar o negócio e se vocês conseguirem montar essa matriz de oportunidade eu tenho certeza que esse é um ponto fundamental que vai fazer com que vocês consigam passar o ano agora você pode fazer isso sozinho ou você pode fazer isso junto conosco aqui do programa Venda de Sota na Prática amanhã eu vou falar um pouco mais sobre esse programa só que lá dentro do grupo do Telegram eu vou mandar um link do desafio de hoje e você vai ver exatamente tudo que tem dentro do programa então fica à vontade não é um curso as vezes a pessoa mas que curso que tu vende aí eu já falo eu não vendo curso você se matricula no meu programa de aceleração entendeu então os clientes mais antigos eles estão vendo uma mudança grande o Pablo quem tá mais antigo aqui quem aí dá um depoimento que realmente mudou o curso Venda de Sota na Prática pra um programa não tá combinado não tá combinado mas se alguém falar vai ficar legal mudou porque é um acompanhamento é um acompanhamento mensal o grupo virou aí um networking de empresários com todos fazendo compartilhamento exatamente como a gente tá fazendo aqui e a ideia é fazer mais encontros ao vivo como esse aqui que a gente tá fazendo o que eu mais tô gostando André o que eu mais tô gostando é saber que eu não tô sozinho com esses problemas então é um negócio legal a gente ver que tem outras pessoas passando por situações às vezes um pouco mais lá na frente às vezes junto com a gente mas todo mundo passa pelas mesmas coisas ali essas dificuldades com o cliente essa coisa de saber esquentar lista e todo mundo passa por isso às vezes a gente fica pensando que é um problema da gente ou o que que o que que tá acontecendo é só comigo que é desse jeito não é o mercado é todo mundo passa por dificuldade aí sem falar que pra mim tá sendo um networking fenomenal viu como diria o cara lá no lugar legal obrigado e André eu faço parte desse grupo aí entrei quando só tinha as aulas e já no finalzinho começou a ter os encontros onlines e bastante conteúdo e bem na prática mais na prática do que já era na prática as nossas dores mesmo focando bem específico no nosso problema bom pessoal então obrigado mais uma vez a gente já tirou a foto do dia essas fotos eu vou compilar a gente vai fazer o material depois todo o conteúdo tá sendo gravado aqui eu vou disponibilizar todo o desafio vai ser um módulo adicional que na verdade vocês que são clientes do Venda de Software na Prática sabem que todo mês a gente cria um conteúdo então só todas as aulas do desafio vão ficar disponíveis pra vocês lá dentro do Venda de Software na Prática o que vocês acham então todas as aulas editadas é claro tem aula aí que deu quase 3 horas de vídeo então a gente vai editar aí eu vou colocar disponibilizar todo o conteúdo pra vocês lá dentro como base e aí o que acontece quando a gente for fazer uma reunião ao vivo ou alguém colocar no grupo que tem alguma dúvida ou precisa resolver algum problema vai ter no índice naquele índice que a gente tem dentro do programa vai ter lá ou eu mesmo vou orientar vai lá no módulo X dentro do EAD assiste a aula tal que vai te ajudar então o que a gente tá fazendo a gente tá criando aí uma estrutura praticamente que o Netflix pra vendedor de software pra empresário de tecnologia lembrando que esse desafio é para o empresário então se você é vendedor por exemplo é importante que tem um programa tem um programa especial lá pro vendedor que é o mais essencial que por enquanto não tá as inscrições não estão abertas ainda tá bom e aí na quinta-feira você que tá acompanhando aqui ao vivo comigo presta atenção uma coisa você que entrou inclusive agora no desafio quinta-feira reserva amanhã inteira da sua agenda porque nós vamos implantar o passo a passo eu vou mostrar exatamente como os meus clientes estão estruturando o processo de vendas na empresa deles implementando o plano de ação o que que eu chamo o que que pode acontecer o que eu falo de sacada sacada relâmpago sacada do efeito borboleta uma pequena mudança que você faz no seu processo indiferente André eu tenho sei lá 15 eu tenho 15 vendedores eu tenho que pedir SDRs eu sou uma startup escalei agora eu quero sei lá depende do seu momento o programa é pra mim? é porque não é um curso não é um negócio que você vai ficar assistindo é um acompanhamento é uma pergunta uma questão uma dúvida que você possa ter e eu dou uma pequena sugestão que já resolve o seu problema talvez coisas que você ia levar anos pra conseguir concluir entendeu? então é às vezes é melhor do que ler um livro você vai perder muito menos tempo lendo um livro e tentando entender um processo e você vai fazer uma pergunta aqui pra mim pra minha equipe e a gente vai resolver responder pra você tá? beleza? tchau